Já acabou Vem pra cá, não há mais o que esperar O que eu quero é você Vem pra cá, não precisa hesitar O que eu quero é você Estou na sua frente agora Só vá em frente e faça A partir de agora eu só vou ouvir você Se é simples me desculpe Me deixe entrar pro clube O que você quer, esqueça Eu não tenho mais tempo As suas expressões e palavras vazias Eu não posso mais aguentar Não tenho nada a dizer Eu já não posso mais Não me enrolo em mais, é só dizer O tempo acabou E eu não tenho mais tempo pra esperar O tempo acabou Porque você faz assim Pare de brincar O que é com você Por favor me diga Eu não aguento mais O que eu quero é você O tempo acabou Não tenho mais tempo sobrando pra você Acabou Acabou O que eu vou correr pra você O que eu vou correr pra você Se não era isso que esperava Pode esquecer Apenas venha e diga O que você procura Apenas diga Espere Eu não tenho mais tempo As suas expressões e palavras vazias Eu não posso mais aguentar Não tenho nada a dizer Eu já não posso mais Não me enrolo em mais, é só dizer O tempo acabou E eu não tenho mais tempo pra esperar O tempo acabou Por que você faz assim Pare de brincar O que é com você Por favor me diga Eu não aguento mais O que eu quero é você O tempo acabou Não tenho mais tempo sobrando pra você Já acabou Acabou O tempo acabou 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 O tempo acabou Já acabou O tempo acabou E eu não tenho mais tempo pra esperar O tempo acabou E eu não tenho mais tempo pra esperar Por que você faz assim Pare de brincar O que é com você Por favor me diga Eu não aguento mais O que eu quero é você O tempo acabou Não tenho mais tempo sobrando pra você O tempo acabou Acabou O tempo já acabou 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 Ha ha Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais Eu não aguento mais